O motorista que se voar pelas motorias como o farol do veículo apagado, terá ser multado. A obrigatoriedade está presente em uma lei sancionada nesta semana pela Presidência da República. A mais detalhe é o chefe da 4ª Delegacia do Ministro Federal de São Paulo, Ricardo de Saúde. E agora, qual é a importância dessa lei para a segurança do trânsito? É bastante importante, na medida em que ela vai tornar os veículos mais visíveis durante o dia. Quando a gente passa a transitar com os veículos com o farol baixo aceso, mesmo durante o dia nas rodovias, as pessoas, os outros veículos, conseguem visualizar esse veículo a uma distância maior. Então a gente acredita que a gente vai conseguir ter uma redução efetiva nos acidentes, que tem a maior taxa de mortalidade, especialmente os atropelamentos e as colisões frontais nas rodovias de pista simples. Então é uma medida bastante importante e é bom ressaltar não apenas o caráter punitivo, já que vai ser punida uma infração média de 4,85 reais e 13 centavos. Mas principalmente o caráter educativo, visando diminuir a incidência de acidentes nas rodovias federais. Então é uma medida que a gente acredita que vai ser eficiente e a gente apoia, vamos começar a fiscalizar, a partir de 45 dias da lei sancionada. Durante esse período a gente vai trabalhar principalmente em comandos educativos, orientando a população para que quando entrar em vigor efetivamente o dispositivo, todo mundo já esteja ciente e possa cumprir a lei e tomar a reduzir bastante os acidentes nas rodovias federais. Reforçando, então a obrigatoriedade passa a valer em 45 dias. De São Paulo, meio perigo.